E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você. E nessa super segunda-feira, pode ser que você não esteja mais vendo segunda-feira, que seja terça, quarta, quinta, sexta, sábado, o que for, mas com certeza se você é vendedor, você continua se surpreendendo com algumas super ideias que o Mercado Livre tem na nossa vida, né? E agora a gente tá falando sobre o aumento no prazo de devoluções e reclamações, né? Então, vamos falar disso, mas antes eu não posso deixar de convidar você pra estar comigo todos os dias, segunda-sexta-feira, ao meio-dia, no meu Instagram, o link está aqui embaixo, tá certo? Com uma live ao vivo. Então, segunda-sexta-feira eu trago convidados, segunda-sexta-feira a gente bate papo, eu tiro dúvidas, a galera vai perguntando, então se você não tá no Instagram ainda, simplesinho, baixa o app do Instagram, faz o login com a tua conta do Facebook mesmo e aqui embaixo tem o link. Voltando aqui comigo. Então, vamos lá. Cara, eu vou olhar um pouquinho pra cá porque todas as condições estão pra cá, mas vamos lá. Novos prazos pra reclamações e devoluções. Sabemos que oferecer tranquilidade para os seus compradores ajuda você a vender mais. Por isso, entendemos, estendemos os prazos de cobertura para reclamações e devoluções aos melhores compradores. quantos dias de cobertura você vai ter que dar? Dependerá do nível. Se o cara for nível 1 e 2, ou seja, ele não é o melhor comprador, porque ele acabou de entrar, ele é nível 1 ou nível 2, ele vai ter 10 dias, que já são 3 dias acima da lei. E aí nós temos que dar 7 dias. Então, mele, 3 dias para um cara que tem um cadastro zero, 3 dias a mais, né? Um cara de um cadastro zerado e etc. Complicado. Vamos lá. Depois eu vou fazer minha consideração. Os níveis 3 e 4, 15 dias. Ou seja, dobramos o prazo de devolução, porque entendemos que o vendedor tem que pagar a conta sempre. Vamos lá. Os níveis 5 e 6, 30 dias. Gente, independente do que eu acho, vocês gostam de ver os meus vídeos? Você acompanha o meu vídeo? E eu falo sempre, cara, quando tem coisa para falar que a gente tem que conformar, não tem o que fazer, etc. Vamos lá. Não tem que achar bom ou ruim. Ah, é lei. Vamos embora. Agora, isso não é lei. O Mercado Livre está inventando uma lei. A gente não está falando de melhorar a experiência do comprador. E sim, a gente está falando de aumentar o prejuízo do vendedor. Com certeza, a pessoa que assinou esse ponto nunca vendeu nada. Ela nunca teve o estoque. Ela pode ser gestora do Mercado Livre, mas ele nunca teve um produto. Um outro ponto. Vamos falar da loja de embalagem do Mercado Envios. Então, eu, como comprador nível 6, vou fazer devoluções dentro dos 30 dias. Será que a loja oficial do Mercado Envios vai me aceitar? Eu vendo produtos como cosméticos, eu quase não sofro, tá, gente, com devolução. Eu quase não sofro com fraude. A minha fraude, quando é, respinga um pouquinho na caixa, a mulher, que é o homem, a pessoa que comprou o produto, quer falar que vazou o litro todo. E aí, você olha, a caixa está limpa. Quando vaza o litro todo, é uma blambreca geral. Mas essa é a minha fraude. Agora, mesmo assim, quando o produto volta pra mim, pensa um cosmético, né? O cara vai lá no sacolejo, ela já sobe e desce do caminhão 5 vezes só pra descer em São Paulo, por exemplo. Se é uma mercadoria enviada via correio, ela sobe na minha empresa, ela desce na GF, ela sobe na GF, ela desce no CTE, ela desce em São Paulo 6 vezes. E aí, normalmente, é um centro de distribuição. Se for, já é legal. Se for um centro macro, ainda ela vai, sobe no caminhão de novo e vai pra outro. São 8 vezes. Aí, você fala, ah, mas valeu, o cara vai devolver. São mais 8 vezes, tá? Às vezes, o produto não aguenta a ida das 8 vezes, subidas e descidas. Isso, eu tô falando um produto interior, São Paulo. Imagina 16. Então, o que eu acho, tá? O meu ponto de vista sobre essa situação. Uma regra criada por alguém que nunca vendeu, tá? Independente se a pessoa tem nível 5, nível 6, você não pode dar 30 dias de devolução a cargo do vendedor. Nós temos produtos, tá? Que são garantia do fabricante. Então, tem produto que tem um ano de garantia por parte do fabricante. Tem produto que fabricante tem assistência técnica no Brasil inteiro. Então, como que você vai mandar alguém da Bahia devolver um produto, sendo que já passou o prazo legal e aí você vai ter uma devolução da Bahia pra cá, sendo que você tem, às vezes, um assistente técnico na esquina da casa da pessoa que tá com a reclamação com você. Então, essa regra aí eu achei muito fora da casinha. É muito... Somos pró-comprador, né? E somos anti-vendedor. E nisso a gente vai estimular fraude, né, Melly? Vamos continuar estimulando as fraudes. O mercado livre não sabe por que tem tanta fraude, às vezes, mas a culpa é do mercado livre, né? A gente tem fraude em setor de tecnologia, a gente tem fraude celular, tem várias situações que acontecem aí, o eletrônico é quem sofre mais, né? E vocês não tomam ações, vocês não verificam se um CPF foi criado com gerador de CPF, um cadastro novo, o cara entra com um cadastro novo zerado, faz uma compra de R$4.000, vocês liberam, vocês não vão verificar nem se o telefone dessa pessoa existe. Então, essa devolução vai entrar mais uma pro bolo, né? Vai entrar mais uma coisa pro bolo e vai entrar mais uma coisa pra gente pagar do bolso. mesmo que o mercado livre fale eu vou pagar o frete, tá bom, se for um produto de R$500, que vai chegar destruído e não vai ter venda, o prejuízo do vendedor é de R$500. Então, vamos ver o que vira, vamos ver o que acontece, a minha orientação também é se você tomar prejuízo, como eu falei, eu não sofro com isso, não é uma realidade minha, tá? Mas se você tomar prejuízo com isso, ok? Acione o advogado, notifique essa judicialmente o mercado livre e vá se ressarcir desses prejuízos, que aí eles vão acordar pra essa loucura que eles estão fazendo, tá? Então, toma cuidado, fica esperto aí, esse prazo é maluco mesmo. Antes disso, e antes da gente encerrar, eu quero convidar vocês pra estar no nosso evento 26 e 27, Profissão E-Commerce Conference. Em outubro de 2018, a primeira edição do nosso evento, de um evento que já tem o segundo ano garantido, estamos dentro, vamos pra cima e aproveitando, né, já que a gente tá trazendo uma coisa ruim aí sobre o Melly, eu quero dizer pra você que uma das estrelas principais do nosso evento será a B2W. Isso mesmo, Grupo Lojas Americanas, Shoptime e Submarino, já estão confirmados no nosso evento com a maior cota de stand e pra fazer a maior ativação possível com você. Então, se você ainda não vende na B2W, se você quer resolver alguma coisa na B2W, se você quer aumentar as suas vendas partindo pro segundo maior marketplace do Brasil hoje, esteja no nosso evento e conte com a gente. Se você gostou, dá um like aqui, tá? Não é se você gostou da mudança do Melly, hein, gente? Pô, me ajuda aí. Se você gostou do meu vídeo, dá um like aqui pro YouTube avisar você quando eu postar novas coisas. Se inscreva no canal, conte comigo, tamo junto sempre. Um abraço. E aí, nosso vídeo acabou, mas ele ainda não acabou. Eu tenho bastante conteúdo no canal, eu tenho bastante conteúdo indicado pra você. Então ele vai aparecer aqui ou vai aparecer aqui ou vai aparecer aqui e aqui, mas assista os vídeos que eu estou te indicando, tá certo? São conteúdos relevantes pra você ou são conteúdos que tem a ver com o vídeo que você acabou de assistir. Não se esquece de se inscrever no nosso canal pra você ser avisado sempre que saiu um vídeo novo e o seu like tem suma importância pra gente. Primeiro, me ajuda a medir se eu estou conseguindo contribuir pra você com o seu dia a dia e com o seu negócio. Uma outra coisa, ele ajuda o YouTube, o Google, a entender se você gostou do meu conteúdo e quer ser avisado quando eu postar um novo conteúdo. Não fica de fora porque tem muita novidade por aí, tá vindo promoção, vai vir sorteio que vão ser exclusivos pros canais. Tá certo? Um grande abraço pra você, conto contigo, obrigado pela tua presença sempre aqui.